Começando a Festa da Cultura, diretamente do restaurante O Bessa Grill, aqui em João Pessoa, para os 223 municípios da Paraíba, o programa Cantos e Contos pela TV Correio. Para a nossa felicidade, para a satisfação do telespectador, quem faz conosco o programa de hoje, Nonato. Um abraço a toda Paraíba que nos assiste, o artista que está vindo aqui pela primeira vez, tem 27 anos de carreira, tem 7 CDs gravados, e para vocês terem uma ideia, ele já abriu shows de artistas nacionais como Roberto Carlos, Elba, Ramalho, Alcione, Moacir Franco, Calbi, Peixoto, dentre tantos... E nós. E nós. E ele abre fechando, não é? Você abre fechando, não é, poeta? Então, no palco ele é quem domina, na mídia ele é quem se expande, eu acho Campina grande, ele é maior que Campina, um artista convincente, ele diz que é fã da gente, e a gente dele é que é fã. O sol da fama lhe tosta, e só quem é Tantã não gosta do show de Alexandre Tantã. Vai, bora! Segura! Vamos lá! Que prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Tantã! Quem souber, canta comigo. Vamos lá, mãozinha pra cima. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, 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 eu, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim do meu jeito, assim, que alegre o meu viver. Mas a bumbeiro dele, um xodó, 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 mas a bumbeiro Xodó Mas como eu não tenho ninguém, 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 ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Xodó, pra mim doer o rei Que alegro meu viver Xodó, pra mim doer o rei 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 Vamos se animar, vamos se animar Viga, Donato Vamos embora, vamos cantar contando Quem super salta a voz é o Cantos e Cortes que é na TV Corrêa Bora, 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 bora Não sei que aqui dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira, maniaque, daí passa Feito brincadeira, o amor deixa marcas Que não dá pra pagar Eu sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem ao que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Vocês! E de uma coisa... O teu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Segura! Eu sei Pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem ao que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Salve, salve, nonatos Salve, salve Salve, salve Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meigo olhar A tua pele e do chão Me fez engordar A tua pele e do chão me fez engordar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meio olhar Tua vela em cor de jambu Me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente à casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Vamos registrar carinhosamente, Donato, a presença do mestre JB mais uma vez aqui conosco do seu filho Diego e da sua nora, no caso a esposa do Diego A Priscila, eles moram em São Paulo O JB mora conosco aqui em João Pessoa Graças a Deus E o filho dele com a Priscila moram em São Paulo Estão aqui de férias Gastando um pouquinho daquele dinheirão que eles têm Prazer, sejam bem-vindos, viu meninos? Gente do nosso coração Registra bem a presença da Olívia e do Emílio que também moram em São Paulo A Olívia é ali da região perto de Sumé Aquela cidade ali que a gente catou lá, Donato? Ali tem Camalaú Camalaú, lá de Camalaú, não é isso? Ela e o Emílio estão ali conosco Presença também do amigo Luiz Ezog Está aqui acompanhando o nosso Carlos e a Célia ali na mesa ao lado, conosco Verdade, nosso programa tem a cobertura toda especial há muito tempo Aliás, desde o princípio das Ópticas Diniz Pra ver você feliz A maior rede de ópticas do Brasil com 33 lojas distribuídas na Paraíba João Pessoa, Campina Grande Pato e Santa Rita Guarabira, Mamanguape Catoledo Rocha Cajazeiras Souza, Solane Esperança, Sapé E muito em breve Itabaiano Na mesa do Diniz Ali, como sempre Muita gente bonita e boa O Naldinho, empresário da Concisa Construções E o artista lá de Guarabira Que muito em breve vai estar aqui O Edu Lima Além da Patrícia Sua companheira que está aqui conosco Sejam todos muito bem-vindos Faça seu dia melhor Com Visat Hair E Perfect Liss Marcas mais usadas Pelos famosos Agora na Paraíba Produtos profissionais De alta tecnologia Distribuidora exclusiva Perfeita Cosméticos Perfect Liss Madame Louca E Tess Cosméticos Perfeita Cosméticos Tem tudo o que você precisa Para deixar seus cabelos Cada vez mais lindos Botox Matizador Reconstrução Cauterização Selagem Podes colorantes Progressivas para gestantes E crianças Descontos para lojistas E salões de beleza Vendas pelo 994070176 E no WhatsApp Conheça Perfeita Cosméticos Nas redes sociais Curta nossa página No Facebook E Instagram Arroba Perfeita Underline Cosméticos Eu sei que você canta Um pouco de tudo Um pouco Ou canta muito né Um pouco É A gente pode provocar Pode Aqui no programa É essa aí que você vinha Mas eu quero quebrar isso aqui Vamos nessa Um cara desse Prender esse cara Injeçar um cara desse Um artista versátil desse Canta por exemplo Benito de Paulo Que eu vi você cantando já Dá um lá menor Benito de Paulo Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim A minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sitim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Vocês comigo Mais Chegou meu carnaval Ah lá não Não desfilou eu Na avenida Olha a galera aí Bora Não pensei que me entiar A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que me entiar A cabrocha que eu tanto amei Agora uma pitadinha Uma pitadinha de Alcione Pode ser Não precisa cantar a música toda não É só um Miminó Esse amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer de prazer Morrer de dor Tanto faz Eu quero é mais Amor Fecha aí Vando Vando pra encerrar essa provocação Vando Acreditam que ele cante o Vando também Você é luz Você é luz É raiz, estrela e lua Manhã do sol Meu iaia, meu iô 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 Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Alexandre tá no programa Cantos e Contos E a gente aproveita pra mandar um abraço aos internautas de plantão Que nos seguem no Facebook, no Instagram e no site do programa Programacantosecontos.com Lá as fotografias tiradas aqui da plateia sempre estão expostas além dos vídeos E o cabuzelão Otávio Wilson é o responsável por isso A sua voz é um bem que chega onde quer que eu ande Não é Alexandre o grande, mas faz história também Tem a TAM linhas aéreas que não cobra tão barato E esse TAM voa sem asas e nos leva pra o céu sem jato Aqui no Cantos e Contos Pode seguir normal Agora você Vamos lá Cheio Gol Bora lá Não se admire se um dia um beijo a flor invadi A porta da tua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei um beijo que é pra matar meu desejo Te mando um beijo de você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um beijo de você se lembrar Ai que saudade sem fim Segura aqui E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar você Caia no choro Caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Quem souber que tá comigo Se a gente lembra só Por lembrar Quem sabe canta O amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém Se a gente vive é sonhar Com alguém Que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido é sofrer Ai quem me dera voltar Dos braços do meu xodó Saudade assim faz doer E a barca sempre me louco Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só Por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém Se a gente vive é sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Eu tiro isso por mim E vivo doido é sofrer Ai quem me dera voltar Dos braços do meu xodó Saudade assim faz doer E a marca aqui nem giló Mas ninguém pode me ver Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar É o TAM no Cantos e Contos O cara deu uma volta olímpica Durante o programa Valeu meu irmão O espetáculo artista maravilhoso Que bom né Quando o cara tem essa empatia Essa capacidade de se comunicar Que mexe com todo mundo E a gente faz o programa mais feliz Quando o artista é bom A gente não vê que foi uma hora de programa Agora quando não é Agora pensa no dia de fome É uma hora boa né Mas licença licença Com duas figuras ilustres E essa plateia linda Você quer o que? É show A energia vem na hora A vocês meu aplauso Obrigado Como é que tá o tempo Pedro? Uma? Uma poeta Vamos explorá-lo Vamos lá Levanta todo mundo Por favor Vamos lá Homenagem ao Estrejo Nordeste É aí vale a pena É verdade Forró daqui é melhor do que o seu O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta Tão animada ninguém cochila Chega faz fila pra entrar E na entrada tá escrito É proibido cochila É proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila Cochila A poeira sobe O suor desce A poeira sobe, o suor desce A gente veio só raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando o dinheiro E é por dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido cochilar 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 Segura a crise! A gente registra as presenças ilustres Dos primos do Celso Soares, nosso diretor O Francisco Eduardo Abrantes Maria Luisa Abrantes Camila Abrantes e Maria Helena Lopes Pessoal de Princesa Isabel aqui nos visitando Sejam todos muito bem-vindos Programa Cados e Contos Um oferecimento de lojas Megamídia.com Tudo em tecnologias da informática Tablets, smartphones, notebooks Impressoras, suprimentos, mídias, virgens Peças e componentes Para melhorar o desempenho do seu computador Lojas Megamídia.com No Meg Shopping Loja 11 no Térreo E na Rua Duque de Caxias 290 no Centro de João Pessoa 3048 1009 É o telefone Comer bem é fundamental E nada melhor que saborear o melhor rubacão Acompanhado das delícias regionais E da melhor feijoada da praia Taberna Cabo Branco Rua Manuel Cavalcante de Sousa 100 Paralela a Epitácio Pessoa Uma médica juntou-se A jornalista Para unirem palavras com imagens Deus está escondido nas mensagens Que a linguagem do livro é muito mista Pelo livro das duas fiquei louca Nele tem tantos versos que eu recito É que o livro é tão rico e tão bonito Que para ser best-seller falta pouco E aí, Nomado? Aqui conosco hoje Geneseu da Monteiro Nossa assessora de imprensa durante muito tempo A gente não pagava nada Ela desistiu, tem razão E aqui a sua esquerda A minha esquerda também A nossa querida Imara Queiroz Ela é médica Ela é jornalista Ambas agora escritoras Lançaram este livro Chamado É tudo muito diverso Por favor, enfoca aqui É um livro que a gente já falou dele aqui no programa E em outras oportunidades também Um livro belíssimo Se eu fosse para uma livraria Para apresentear alguém Se eu visse esse livro Era inevitável eu comprá-lo Porque é bonito É charmoso É bem encapado É bem trabalhado É ilustrado com fotografias E muita poesia Cada fotografia aqui Do livro Geneseu Me ajuda aí, Geneseu Por favor Vem ilustrado com a poesia Ela cuidou das fotografias Ela cuidou das poesias Então agora a gente vai bater um papo Com Imara e Geneseu Bom dia, prazer em recebê-lo Fala primeiro com quem? As duas são donas? Gê? Bom dia Bom dia Então para falar do livro, né? Fique à vontade para detalhar um pouco Como foi a ideia e tal E fale da sua obra A ideia surgiu de nossa amizade Com o tempo nós fazíamos pilates juntas E com a convivência eu fui descobrindo que Mara O hobby de doutor e Mara Além da cardiologia Era a fotografia E o meu Escrever Eu sempre gostei muito de escrever E brincando Quer dizer Você fala sério rindo, né? É Eu rindo Eu disse Mara, vamos fazer um livro Lógico que eu não acreditei Ela não acreditou Achou que era brincadeira Porque eu falei rindo a gente Para falar sério Tem que falar sério, né? Mas enfim Dessa brincadeira Está aqui o livro O livro é uma composição De um conjunto De 15 poemas clique E 15 fotografias A ideia do livro Nessa época de tecnologia Nessa época que as pessoas dizem Que o livro vai sumir A gente pretendia ter um livro Que atraísse o jovem leitor E o jovem leitor Ele está onde? Ele está no smartphone Ele está no Facebook Ele está no Twitter A ideia do livro De ter um poema clique Era isso Um poema que cabe No olhar No mesmo instante Que você olha Uma fotografia Então Para nossa surpresa A editora Chiado A editora de Lisboa Portugal Comprou a ideia Nós lançamos o livro Em março desse ano Em campina Uma livraria Já esgotou Já pediram Novos livros E A nossa satisfação Tanto minha Quanto de Imara É que o livro Agrada De um a cem anos A Imara Ela fotografou Um juazeiro A caidinha Velha Sofrida Esse juazeiro Lá do sertão E a Geneseuda Fez Juazeiro Confidente Nas linhas Das tuas folhas Reli Histórias Da gente Juazeiro Desprezado No teu tronco Está gravado As marcas De nosso amor Juazeiro Velho amigo Ela fez isso comigo Prometeu Mas não voltou Eu botei ela viu Geneseuda Imara Essas poesias Elas já estavam feitas Ou foram feitas A partir da ideia Do livro Bom dia a todos O livro Tanto tem Poesias Que Geneseuda Fez Após ver As minhas fotografias Como tem Fotografias Que eu fiz Inspirada Nas poesias Dela E às vezes Como eu já comecei A fotografar um tempo Às vezes As poesias Que ela tinha enviado Quando eu lia a poesia Eu já tinha a foto Essa foto Já está pronta Eu mandava para ela Ela dava mil pulos E aí casou bem Porque houve esse processo São três fases Havia poemas prontos Que quando vimos as fotografias O conjunto já estava feito Havia poemas prontos Que necessitavam de novas fotografias E ela teve que correr atrás disso E havia fotografias que ela dizia Essa foto não pode ficar fora do livro E não tinha o poema E não tinha o poema E eu tive que ir lá Mas é verdade que o livro já chegou até na Finlândia? Sim, um amigo de Campina Grande Foi fazer um curso na Finlândia E levou um livro para uma amiga lá Que gostou muito Ele traduziu algumas coisas para ela Foi bem interessante a experiência Interessante que na Finlândia Foi onde você foi a passeio Quebrou um pé E lá por esse tempo todo Começou a estudar fotografia E de tudo isso A origem do livro vem de lá E tudo isso não deixa de juntar as coisas É verdade E por a editora ser internacional Ser portuguesa A perspectiva desse livro Ser lançado lá fora também? Sim Nós estamos com o lançamento Marcado em Lisboa No dia 9 de outubro Quem estiver por aqui Estiver amigos lá em Lisboa Ou puderem nos prestigiar lá em Lisboa Vai ser um prazer O contrato assinado com a Chiado Reza que Após a venda dos mil exemplares Dos iniciais mil exemplares Eles lançam três mil E depois eles lançam em espanhol e inglês Como vão se virar? Para traduzir as poesias de Geneseu Porque eles já venderam isso aí Certamente já estão lançando Outro dia eu vi um cara com o teu livro Fiquei muito feliz Foi o Alceu Valença É isso? Ele botou até um textinho lá Ele gostou muito do livro Ele é muito franco Ele é uma pessoa muito franca Ele viu o livro Olhou assim e fez Gostei 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 Vou ler inteiro Declamou Um dos poemas aqui Realmente o livro é bonito Muito bem produzido Ele declamou E disse que ficou apaixonado pelo livro Isso foi o que ele me disse E a vocês Se tiverem interesse Adquirir este livro Não só para consumo próprio Mas para presentear um amigo Uma amiga Uma filhada Alguém que está de aniversário A gente recomenda pela qualidade Poética E na parte de fotografias também E a encadernação Enfim O livro dá um prazer Realmente A gente ter uma obra dessa em casa Passam como os nonatos Levem também aos seus amigos Levem conhecimento Vamos estigar Vamos promover Vamos levar ao conhecimento De outras pessoas O que é bom Porque o que é ruim A gente não precisa fazer nada Chega na gente Mas o que é bom É uma luta Para a gente Incultir isso na cabeça das pessoas Então basta cada um de vocês Comprar dois aqui Que já está de bom tamanho Está certo? Verdade Como a gente tem as músicas Que a gente gosta de cantar Que a gente prefere cantar Qual nesse livro Qual a poesia Que você mais gosta de recitar Ou mais se identifica com você? Tinha um mote Que eu descobri Na carteira do meu pai Havia um mote Que ele sonhava um dia E participar de um festival de repente E pedia esse mote aos repentistas Que diz o seguinte Desliza nas águas mansas A jangada aventureira É bonito o mote Desliza nas águas mansas A jangada aventureira Agora deu vontade de cantar de novo? Então assim Certamente se ele tivesse tido a oportunidade De entregar isso a vocês Seria um grande repente Eu peguei esse mote E escrevi o seguinte Desliza nas águas mansas A jangada aventureira Vinda do mar agitado Vem à praia descansar Traz peixinhos coloridos Para enfeitar os meus cabelos Conchas e buzes trazidos Dos vários reinos do mar Vem balançando nas ondas De mãos dadas com os ventos Traz nas redes remendadas Mil histórias para contar Desliza nas águas mansas A jangada aventureira Embalada pelas águas Sussurrando uma canção De mansinho se aproxima Pousa os remos na areia Fixa ali uma bandeira Esse é o porto Solidão Aê! Geneseu da Monteiro E Mara Queiroz Lançando é tudo muito diverso É a fotografia para ilustrar O poema Querem acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade Passar os contatos Está o importante Nós temos uma fanpage No facebook É tudo muito diverso Quem quiser ir seguir A gente posta Fotografias diárias Alguns poemetos também Estamos no instagram Imara Queiroz Pode seguir Tem foto diária Isso Arroba Imara Queiroz Arroba Geneseuda E o facebook É tudo muito diverso Doutora Imara Agradecer a oportunidade De estar aqui De estar aqui No programa de vocês Amei a animação Muita animação Que Tano nos trouxe E só agradecer a oportunidade Foi uma honra Recebê-las aqui Eu gostaria Assim Só de acrescentar Que todas as fotos do livro Elas são fotos Do momento Daquele instante Não tem nenhuma foto Que foi montada Nenhuma situação Que foi criada Para se fosse fotografar São fotos reais mesmo As fotos Tem a edição Apenas para impressão Mas não tem Uma mudança Não Não Mas tem foto De alguns países Tem foto do Nordeste Tem foto De os locais Do país Mas todas São cenas Do instante Aquele momento Poético Da fotografia O livro As fotografias São internacionais Tem até uma foto De Trinidade Tobago Até o nome Não é um lugar Bem turístico E Mara Eu acho que só eu E meu esposo Fomos lá A gente Agradece a vocês O carinho A oportunidade Um prazer De voltar a esse programa Encontrar toda essa gente Boa Toda essa equipe técnica Todo carinho De todo mundo Todos os artistas Muito bom Compartilhar esse momento Com o nosso querido Patrimônio De Campina Grande Patrimônio musical De Campina Grande A gente só tem O que agradecer Não tem ninguém De aniversário amanhã não? Tem 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 Pode mandar beijo Mandar abraço Eu quero mandar um abraço Para minha mãe Que na última quinta-feira Dia 4 de agosto Fez 79 anos E disse Não diga não nada Que é meu aniversário não Está uma mocinha É Dona mocinha Tem uma fã deles também A Socorro Que é uma amiga da família Que está aniversariando hoje Também Quando soube Que eu vim aqui Ficou enlouquecida Hoje eu recebi Recado de Mogeiro O povo de Mogeiro Através de Laura Andrade Pede os nonatos Para mandar um abraço Para a gente Que a gente não perde Cantos e contos O pessoal de Itabaiana João João disse também Manda eles mandar um abraço Para a gente Que a gente assiste o programa Um beijo Para Joana Barros E Larissa Palmeira Maravilha Obrigado por tudo Obrigado pela presença Obrigado doutor Imara E a gente espera se encontrar Muito em breve Por aí Sucesso Mais e mais E mais Eu quero uma salva de palmas Para tudo Muito diverso Bora Obrigado A gente volta com a música Antes Porém Celebramos a parceria Com a casa dos troféus E medalhas Aqui de João Pessoa Do Rangel O amigo Ilenilson Aguiar É quem fabrica Os troféus mais bonitos Do Nordeste Hoje quem entrega o troféu personalizado Do programa Cantos e Contos Ao Alexandre É a nora do nosso lutier maior A esposa do Diego A Priscila Matos Administradora Aí vem a Priscila Matos Moleque que mais viaja do mundo todo Vive na Índia China Os países mais perto Que ela vive Raridade Tê-la aqui Vamos lá Posso aqui para fora Obrigado Esse troféu Eu quero Ele vai ser extensivo A meus músicos Muito bem São maravilhosos Verdade A vocês também Que fazem parte da minha vida Do meu palco Do meu mundo Ela leva o troféu Enquanto você canta Depois você recebe Obrigado Priscila Agora o palco é seu Não é Nona? Isso Vamos lá Cantar aí uns oito ou dez minutos Para a gente voltar Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Nenê, nenê, nenê Tão todos te querendo Nenê, 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 nenê Não te separar E por toda a vida Ninguém vai nos separar Segura o saponero Tchê, ô, tchê, tchê Nenê, 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 nenê O que aconteceu, nenê Estão todos te querendo Tu vem ficar mais cedo Oi, nenê, nenê, mulher Me dá teu coração Que eu me caso com você Nesta noite de sangue Não basta ver como estou E enjeitar como você Amor, vem me abraçar Me abraçar E por toda a vida Ninguém vai nos separar E por toda a vida Ninguém vai nos separar Você faz de mim nenê Você faz de mim nenê Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cumprindo de carinho Sou igual a um passarinho Que tua caiola me prendeu Eu vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Um neném bonitinho Sabe o padre Sem vergonha como eu Um neném bonitinho Sabe o padre Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama E que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão deluso E eu fico curioso Porque você me prometeu Neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Um neném bonitinho Sabe o padre Sem vergonha como eu Um neném bonitinho Sabe o padre Sem vergonha como eu Um neném bonitinho Sabe o padre Sem vergonha como eu Um neném bonitinho Sabe o padre Sem vergonha como eu É o som deles que a gente se despede do programa de hoje Reiterando o convite e o compromisso De que no próximo domingo Estaremos de volta com mais um Cantos e Contos Não pode parar não, pode ir tocando Pode ir tocando baixinho, fica mais bonito ainda Agradecer ao TAM e a sua equipe Pela energia que ele traz ao programa Pelo carisma que ele deixa aqui conosco E a gente espera E desde já, já fica aberta aí a porta Para quando quiser voltar Pois eu queria agradecer a vocês A vocês João Pessoa, todos vocês A Celso, a Pedro E eu quero voltar aqui E vou lançar meu novo CD, cena aberta Mas eu quero voltar mesmo Para lançar aqui meu CD Se Deus quiser Fechado E para o ano junto de novo dia 12 Verdade, verdade Um abraço a Tom Oliveira, a Vilton Lins E o Gilmar O Nordeste todo é fã E realmente o homem é bom E esse TAM não sai do TAM Nem se o Tom voar de TAM Vai TAM, encerra com o moço Olha, esse aqui é o CD dele Se você interessar Também depois do programa Você pode adquirir Livre CD É com os Donatos E com o TAM Hoje Tá certo? Até o próximo domingo Tchau, fiquem com eles Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Beijo com a pessoa De pé, de pé, de pé, de pé Ei Tem tanta fogueira Tem tanto balão Com tanta brincadeira Todo mundo no terreiro Faz adivinhação Eu sou o João, eu não Eu sou o João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Tamei a faca no topo Da panadeira Não gostei da brincadeira Se o Tantão me enganou Saí correndo lá pra beira Da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou Segura! Tem tanta fogueira Vocês! Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro Faz adivinhação Eu sou o João, eu não Eu sou o João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Tamei a faca no topo Da panadeira Não gostei da brincadeira Se o Tantão me enganou Saí correndo Na cadeira da fogueira Vê meu rosto na bacia Água se derramou Tamei a faca no topo 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 Legenda Adriana Zanotto